A CIDADE NO BRASIL O Hélito! O Hélito! Empurra o barco! Vai! 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 Vai logo! Empurra o barco! Vamos abandonar eles! Anda logo! Anda! 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 Deixa eu pular! Deixa eu pular no barco! Vai! 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 Empurra o barco! Empurra o barco! Empurra o barco! Vai! 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 Entra! Entra! Ui! Caçam a bola! Vai, Jérgio! Vamos! Surpresa? Uhum! Tô vendo! Tô vendo! Deixa eu botar o colete! Tchau! 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 Uhul! Uhul! Tchau! 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 nessa. Então eu chamei o Hélito pra vir me ajudar a abandonar eles. Abandonamos eles. Hélito, vamos tentar ir mais caralho. Vamos deixar eles. Mais tarde a gente busca eles. Depois do almoço a gente busca, tá? A gente vai colocar uma salsichinha com a coelha dentro de uma garrafa. Pega e joga pra vocês comerem aqui mais tarde. Tem uma linha de pesca que quer que deixe pra vocês. Vocês vão pegar peixe pra comer? Não, vou jogar daqui. Aproveita e tá chegando longe. Sem nada. Gente, trolei meus amigos da pior maneira. Abandonei eles na ilha. Tem que caçar aí pra comer. Água tem do rio pra vocês tomarem. Hélito, tenta remar mais aí. Fica quieta aí, vai embora. Valor. Fui. Vai, Hélito. Bora. Vamos remar aqui. O barco tá enchendo de água. Ai, meu Deus. É verdade. Esse barco é furado, velho. Vai. Vamos embora. Mas tem que chegar na terra firme e virar um pouco esse barco, Hélito, pra sair essa água. E eu tô num banco aqui que tá rasgando a minha bunda. Mas tá remando contra a correnteza. pra casa. Hã? Tentando virar barco, eu queria sobrar essa casa. Eles têm cocô de capivara lá. Qualquer coisa eles podem comer, né? É. E você vira lá. Faz faixinho de terra com água. E você vira. Vamos lá em casa, lá na ilha. Ou vai nadando, eles vão nadando. Vamos lá na fazenda, lá no rancho, Hélito. Nós almoçamos, depois nós voltamos a buscar eles. É, meu Deus. Não se preocupa com eles, não. Vambora. Esse vinho. Ô, mãe, é ruim, mas... Vai dar almoçar, velho. Já tá na hora. E você tá bebendo água do rio? Sei lá, que tá pronto. Que nojo. Que nojo, velho. Hélito, tá entrando água, Hélito. Hélito. Esse sol tá de lascar, velho. Pelo amor de Deus. Você tá louco. Hélito e jacaré? Hã? Ah, jacaré não vai subir ali atrás deles. Não sabe mais. Aí, esse vira, esse. Tem que dar o jeito deles pra sobreviver. Ela não quer saber, não. Ela não tá nem escutando vocês. Tchau. Bom, agora o barco pegou embala, hein? Agora é só para lá em casa. Agora ela conseguiu sair da correnteza ali, ó. Bora almoçar. Vai ter uma aguinha geladinha. Vai pra sombra aí, senão vocês vão se desidratar nesse sol aí. Da hora que chegar lá, eu vou dar uma espiadinha de drone em vocês, tá? Porque o drone tá aqui. Eles estão ferrados, velho. Eles têm um colete de salva-vidas e um celular. E um sonho, um sonho da ilha. Ela vai trazer água com o drone pra vocês, ó. Gafinha de água. Manda o iFood trazer comida. Fica aí com o que vocês acharam. Não, pode olhar aí. Grava o pessoal. A gente não quer ver, não. Pode gravar aí. Depois a gente vai ver a filmagem. Gente do céu, o Hélito. Tem certeza que você vai deixar eles aí? Ele vai matar nós depois, tá? Então, Hélito, sai daí. Sai da ilha. Hélito, vira. Tô tentando, a correnteza não dá, ó. Olha lá. Eu não sei o que é isso. Eu tô cansada. Ele vai pegar nós. Eu não tenho mais braço pra remar. Olha lá onde eles estão ali, ó. O barco tá indo pra lá, a correnteza tá puxando pra lá. Vai, Hélito. Rema, velho. Eu não consigo remar mais. Vai cair aí, ó. Vai. Vai, 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 vai. Vai, Hélito. Tô remando. Vai, Hélito. Mais força. Tá cagando aí? Tá gemendo? É, porque isso não ajuda a remar. É difícil, mas... Porque meu braço tá doendo. É, o meu também tá. Ah, mas eu sou mulher. Eles ficaram agora. Agora tchau, seus trachas! Ih, hi, hi! Liga pro iFood, trouxe papazinha. Ih, ha! Hélito, você tá indo pro barranco, Hélito. A correnteza tá puxando pro barranco. Ele vai pegar nós aqui, ó. Então sai daí, menino. Não consigo, a correnteza tá puxando, ó. Que trazer comida, ó, filho. E aqui é bom brejo, ó. Eles não valiam até aqui, porque aqui é brejão, ó. Hélito, se nós enganar coisa aí, o Hélito não vai sair mais. Hélito, faz ao contrário, seu burro! Ô, meu Deus do céu. Você não consegue fazer nada, velho. Certo? Pelo amor de Deus. Se nós... Vai atolar aí. Tô cansado. No braço. O Hélito vai atolar. Vira, o Hélito! O Hélito vai atolar nesse brejo aí, o Hélito. A correnteza tá puxando pro brejo. Vai ao contrário. Aí, o Hélito... O Hélito vai atolar. Aí, atolou, seu burro. Aí. Atolou! Ô, meu burro. Vai, eu vou puxar. Você não sabe nem fazer nada, menino. Aí, ó, agora, o que você vai fazer aí? Empurra o barco. Ah, atolou aqui. Empurra, o Hélito. O Hélito, ele vai pegar nós. Pô, chama caverna. Que caverna, o quê? O Hélito tá entrando água no barco. Vamos sair daqui logo, Hélito.